Site Nose, entra Black? Que isso, Leozinho? Vai tomar ban, amigão? Tinha um Ericão, falou... Não escreve em... Ô, Leozinho, por que você tá gritando, Leozinho? Ai, caiu AD de novo, véi. Qual é o 3 melhores mid na sua opinião? Vai lá pra tu que hoje em dia não tem nenhum tão forte assim não, mano. Mas tipo, Ryze tá forte. Só que não vai jogar de Ryze solo kill, pelo amor de Deus. Ryze é difícil, véi. Você que tá no seu Ouro 3, Platina 2, Diamond 4, não jogue de Ryze, pô. A não ser que você queira ser mono. Aí você pode jogar de Ryze. O cara trocou com tu? Valeu, valeu. Foi da boa. No bronze pode Ryze, né? Nossa, se tiver Ryze no bronze... Tem alguém no bronze aí, já apareceu algum Ryze? Deve ser um crime. Eu sou o próprio Ryze no bronze? Porra, Leozinho. Aí você quebra, mano. Aí você quebra a firma, quebra... Você quebra tudo, seu time, você... Pera aí, Yoni mid? Vou mostrar o The Real Ryze pra vocês, beleza? Por que parou com o Yoni? Ele tomou uns nerfs e... Yoni nunca foi forte. Foi sempre usável. Não é um champion... Meu Deus, tô contra o mono Yoni. Agora eu vou morrer... Aí vocês vão falar... Nossa, o Team Yoni não era podre, fraco, cocô? Sendo solado aí agora? Passando vergonha? Já sei a história inteira. Team tem uma pegação com skin que eu nunca vi. Cara, eu tenho mania, Duda. Não tem como. Tem os champions, já tem as skins certas e não troco, véi. Senão eu não clico direito. Sou ferro 3 e a última vez que eu joguei de Ryze, fiz a boa. 2 barra 7. É, jogou bem. Pra subir do platina pro challenge, é melhor a The Carry mid? Cara, sempre recomendo mid. Bot lane não recomendo solo kill não, véi. Você sempre vai depender de alguém ali na sua lane. E solo kill depender dos outros é rajada monstra. Chegar na medalha do primeiro split só hoje, Team? Sim, Christian. Postei lá no Instagram, mano. Quem quiser dar uma olhadinha na medalha. Bonitinha, pô. Web canta embaçada? Puta, calma aí que eu já arrumo. Não tá dando pra ver sua beleza? É, só foca em quem é feia essa câmera aqui. Meu Deus, pera. Ione bot? Consigo dar BTP, mano. E a Chivana solou o Nars. Daí pra mim é novo. Novidade, viu? Aí falam que BR não inova, só copia gringo aí, ó. Nars sendo solado por uma Chivana, level 4. Relaxa, vai só acostumando, tá? Isso daqui é o básico só. Tem muito jogo ainda. Isso daqui é o básico. Oh! Relaxa, acho que tem muito game ainda, tá? Oh, esse blusinho, hein? Tem jogo, Graguinha? Esse blusinho? Vai rolar, né, Graguinha? Obrigado, amigão. Você é um amigo, amigo. Você é um amigo. Ó, o bot tretando, já vou como. Não sei o que tá. Caralho, Bardinho. God demais. Contra você. O bagulho do Ryze, você que estava falando do Ryze aí, você tem que usar seu tempo pra ajudar seu time. O Ryze, ele puxa o izi muito rápido. Então você tem que rotacionar muito o mapa. Você tem que ser muito de perto no mapa. Esse é um bom Ryze, entendeu? Não é um Ryze que sola, que pressiona o cara um V1. É um Ryze que pressiona o mapa. Esse é um Ryze brabo. Xaobot. Mas o nosso Ryze e sola também, né? O Ryze é pico, o resto é buraco. Ele tem heal, ele tem heal. Flash em mim que é o flash, amigo. Vamos ver se quer trade a flash, quer trade a... Não quer, né? O bot morre, ó. Eles não precisavam fazer play, sabiam que o xa estava bot, mas tá de boa. Ah, eles já matam, não, velho? Tá. Podia flechar atrás dele se ele flechasse. Eita, era só bater na toa, rapaziada. Eita, era só bater na toa. Eita, era só bater na toa, rapaziada. 5k de gold é bom da base né farmá as duas waves, foda-se 5k de gold é bom da base né 5k de gold é bom da base né 5k de gold é bom da base né no rai elo é difícil ficar grande de ryze? cara pro rai elo o ryze é um bom pick porque como eu falei, é um pick de impactar o mapa então e no rai elo normalmente a galera joga mais o mapa, eu lembro que na soluk eu acho que o da coreia era muito forte o ryze apontou meio giga aqui em vez de esse jogo SPA tô farmando aqui, tô farmando ficava full build aos 25 mil de jogo falei, falei mano, esse ryze aqui é diferenciado falei pra vocês ryze aqui não perde tempo não é farm e farma vê se ele perde tempo, não perde meu deus morri por favor não, trolei, trolei família trolei grande aqui trolei grande fudeu perdemos o jogo ó os cara não tem dano opa, perdemos o jogo ai machucou o nenê pô, pegar esse ezinho da serafina em mim hã não tive tempo nem de flechar velho tira 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 Honrar o Graguinha, que ele deu uma moral gigante esse jogo, mano. Jogou bem. Ah, farmamos legal. 290, 22 mil. Deu pra dar uma farmadinha. Pena que no CBLOL o seu Ryze não está encaixando. Eu nem joguei de Ryze. Tchau, tchau.